Boa tarde, Moara Passoni, bem-vinda. Temos aqui então connosco para a nossa conversa a Moara Passoni, a realizadora do filme Oestas, que vai integrar a nossa competição Cinema Falado. E dou-lhe as boas-vindas, obrigado por estar connosco. Moara. Obrigada por me receber aqui, obrigado por poder participar desse festival incrível. Vamos então aqui começar pelo começo, e o começo é um filme, é um filme que é um documentário, ou uma ficção, ou uma docuficção, ou um pós-documentário, como, aliás, utilizando aqui a própria designação do Porto Postdoc, seria um postdoc, tirando estas possibilidades todas, que eu acho que as tantas não são muito pertinentes. A pergunta que eu coloco é, trata-se ou não de uma autobiografia? Sim e não. Eu acho que, primeiro, toda autobiografia tem um tanto de ficção no sentido que ela é memória, que ela é, pelo menos na forma como eu compreendo isso, ela também passa por uma dimensão afetiva, de como você vai se compreendendo no mundo. Esse filme, ele é a minha história, mas ele também traz uma série de aspectos que vieram de outras mulheres que sofreram de anorexia, que participaram, inclusive, comigo, da elaboração do roteiro até o fim, até o final do filme, e que me concederam também diários, e, enfim, então, teve uma pesquisa, para além da minha biografia, no sentido de entender onde que a minha história tangencia essas outras histórias, né? Porque a ideia não era simplesmente falar de mim, mas falar de algo que, sei lá, estranhamente é mais universal do que a gente imagina. Sim, eu li um bocadinho também do seu percurso, sei que estudou filosofia, estou-lhe a perguntar isto porque vou trazer aqui uma pergunta com a ajuda de um filósofo, que é o Gilles Deleuze, ele dizia, mais do que uma vez disse que a história, a nossa historiezinha de família não importa, saía da história da relação papá-mamã, freudiana, que importa, sim, fazer delirar o mundo e levar, universalizar, de alguma forma, a nossa história. E é isso que eu lhe pergunto aqui, ou seja, como é que esteve, imagino que tenha sempre presente este perigo de contar a minha história, mas não era esse o seu objetivo, era justamente abrir esta história e ser contaminada pela história de outras mulheres, e no fundo é a história de uma rapariga, mas é também a história de uma doença. como é que construiu, ou como é que se esta preocupação esteve presente sempre, imagino que sim, como é que esse processo foi feito? Sim, eu acho que desde o primeiro momento, quando eu decidi fazer o filme, no princípio minha briga era, mas espera aí, eu não quero fazer um filme sobre eu mesma, sobre o que eu estou sofrendo, assim, o que me interessa é compreender onde que esse sofrimento pessoal se encontra com um sofrimento que é coletivo, onde que uma coisa se conecta com a outra. E, por muito tempo, eu, inclusive, trabalhava a ideia de anorexia, porque a anorexia, ela é um, ela pode ser um objeto filosófico extremamente rico para levantar uma série de questões. E eu fiz isso muito, porque eu estudei bastante anorexia, eu li muito sobre anorexia e pensei muito sobre anorexia. E, num certo momento, eu percebi que eu estava tratando anorexia por essa recusa em falar da história de uma personagem específica, né, ou da minha história, eu estava tratando anorexia quase como um tema, ao invés de trabalhar com a especificidade de uma história. E eu comecei a perceber que, peraí, é muito mais, assim, era quase como se fosse um ideal de anorexia. e o que eu comecei a perceber que me interessava muito mais ir para a especificidade da história. E tem essa questão misteriosa, né, quanto mais a gente vai para o específico, mais universal ele se torna. Por que que isso acontece, eu não sei. Mas, sim, eu acho que o tempo inteiro a pergunta da anorexia, o motivo de fazer esse filme, é uma pergunta sobre o nosso mundo, e não uma pergunta sobre o que eu sofri ou não sofri. Tanto que, no filme, assim, eu acho que não existe, por exemplo, uma dimensão causal do que levou à anorexia. Existem uma série de fatores. E não tem, simplesmente, uma narrativa que a mãe está presente, é claro, mas eu acho que a mãe ali tem um significado, tem muitas mais camadas de significado, né, que passa, na minha história, pela política, pelo alimento, pela descoberta de que alimento é esse que a gente quer, né, de que, enfim, aqui no Brasil a gente fala você tem fome de quê, que até virou uma música, mas... Sim. Mas, enfim, então acho que é um pouco isso, assim, acho que em nenhum momento foi... A pergunta sempre foi, o que a anorexia tem a dizer ao nosso mundo? Não é assim... Sim, e aqui já respondeu a duas ou três perguntas que tinha para lhe fazer. Uma tinha que ver com esta questão do relato de um coming of age, também não é o que se passa aqui, não é... É claro que ela vai crescente, é uma menina muito pequena, depois torna-se adolescente e chega a ser adulta, portanto há este amadurecimento desta menina, que é depois uma rapariga e depois uma mulher, mas não fica preso nesta questão do coming of age, ou seja, há uma descoberta do seu corpo, há uma relação que nós vemos espelhada com a mãe também, com o corpo da mulher, mas percebemos que há aqui um processo narcísico, e a pergunta que lhe iria fazer, e a qual já respondeu, era se há um momento em que nós percebemos que a doença ou que a anorexia pode ser despoltada, e não encontramos esse momento. É como se eles fossem pré-existentes. Que a anorexia pode ser? Se há aqui, nós não encontramos no filme um momento em que algo, um gatilho, em que algo despoleta a anorexia. Parece que nós mergulhamos já no universo, o próprio filme já é, e perguntar isto, se cá pode não concordar com isto, mas é feito, construído com essa fome também, com essa fome de algo que não sacia. Portanto, se a própria construção do filme é feita de uma maneira anorética. Sim, sem dúvida. Acho que, inclusive, tinha essa partir de um lugar imanente, talvez para atingir a transcendência, mas eu acho que um dos lugares de criação que talvez seja muito meu é como que tirar da anorexia a forma de contar essa história, porque, ainda mais com o que a gente fez nesse filme, que é a tentativa de colocar o espectador no lugar de alguém que está vivendo esse padecimento, eu acho que a dimensão justamente de... essa perspectiva... Acontece uma coisa engraçada comigo, quando estou falando sobre esse filme algumas vezes, que eu tenho alguns lapses, que eu entro em alguns labirintos, mas, enfim... É curioso que utilizou aqui a imanência, esse conceito tão interessante na filosofia, e aqui há um plano que eu acho importante, além das imagens, aqui é o plano sonoro, e as vozes, várias vozes de Clara, às vezes justapõem-se a uma justaposição, por camadas, e ouvimos quase como um coro. É menina, é rapariga, é mulher, todas numa só voz, e isso seria, de alguma forma, o retrato desta vida que aqui está, desta história singular, desta vida que carrega, ou que encarna, ou que afirma a anorexia. Portanto, o filme é sobre a anorexia, a sua ideia inicial de um filme sobre a anorexia, depois transformar numa história pessoal, acaba por resultar, ou seja, num equilíbrio que eu acho muito difícil de construir. Sente esse equilíbrio, está satisfeita com essa, com esse, de facto, é a palavra que me ocorre, esse equilíbrio entre um filme sobre a doença e uma história de uma menina que é a sua história pessoal, no fundo. Eu acho assim, só para voltar um pouquinho na questão anterior, eu acho que a questão da imanência e transcendência está presente em dois sentidos, tanto nesse processo criativo, quanto, e aí transcendência, eu estou falando justamente da possibilidade de você transcender o indivíduo, compreender o quão universal tem nesse padecimento aparentemente tão individual, como num sentido assim, na própria construção do filme, tem uma busca dessa personagem por um êxtase, que no final dos contos é um êxtase narcísico, que não se completa, e que a saída disso vai justamente para a imanência, não para a busca da transcendência, mas para a busca da imanência, no sentido de você olhar para o que está ao redor e se conectar com o que está ao redor. Então, enfim, acho que essas questões estão postas no filme de uma maneira que foi, para a gente, importante em termos de construção, até porque na minha história pessoal, o que aconteceu é que eu realmente consegui sair da anorexia e a hora que eu parei de perseguir ideais, a própria questão da beleza não era exatamente que eu queria ser bonita, mas que eu queria ser o belo, nesse sentido, e passei a querer conectar com o mundo, e a me abrir para o outro, e para a realidade do outro, e a realidade que não é idealizada, e o outro sempre perturba, ele tem os seus próprios desejos, ele tem os seus próprios caminhos, mas compreender a riqueza desse encontro foi a coisa mais fundamental que me tirou da anorexia, e eu acho que isso tem muito a ver com o nosso mundo também, porque parece que é uma questão banal, mas não é, o nosso mundo tem, hoje em dia, a gente está vendo movimentos de sempre o diferente a gente colocar muito longe da gente, e a gente ir uniformizando, e eu acho que, enfim, como humanos, uma coisa que a gente não pode abdicar é o outro. Agora, em relação à camada sonora, qual que é a pergunta exatamente? Porque, de fato, as vozes, elas... Nós temos várias vozes ao mesmo tempo, ou seja, este encontro, fora do tempo, não é, em que ouvimos a voz da menina muito pequenina, e depois da jovem rapariga, e já adulta, não só ao off, em que ela vai contando todas as suas peripécias, a mudança para Brasília, a espera pela mãe, a ausência da mãe, as questões políticas, mas depois, há momentos que parecem orações internas, muito silenciosas, ou em voz baixa, são murmúrios, Deus protege a minha mãe, há aqui um ritmo sonoro, que depois parece que há um coro, quase um coro grego, quando elas todas falam ao mesmo tempo. Então, isto não é por causa, não sei, penso que aqui também é uma intenção quase orquestrada, jogar com estas vozes. Sim, sem dúvida, acho que tem alguns motivos para isso, mas, acho que talvez o principal para mim, é, bom, o filme, no filme ela vai crescendo, mas ao mesmo tempo o tempo do corpo e o tempo da memória não é um tempo exatamente linear, e enquanto a gente está crescendo, a gente tem uma série de vozes dentro da gente em disputa, e caminhos em disputa, então as vozes vêm disso, vêm desses momentos de crescimento, e vêm também do fato de você, sei lá, das vozes que permanecem mesmo quando você cresce, assim, que permanecem em você, e eu acho que, assim, a ideia do coro vem quando essas vozes conseguem entrar numa certa sintonia, quando elas começam a conseguir, talvez, formar uma voz única, assim, nesse sentido. então acho que é um pouco por aí. E também há a questão, a questão atlética, a questão do corpo, tanto a corrida, depois também o bailado, o balé, há este excesso todo, mas que depois se subsume, ou seja, num fecho, num fechamento, aquilo que falava há pouco, não é, da sua própria saída para o outro, essa abertura para o outro, mas que para a personagem nós percebemos que era um momento de intensificação, intensificação de prazer, de desejo, de o êxtase, não é, na corrida até a exaustão, no esforço, na dança, no seu fechamento sobre si próprio, cozer os lábios, fechar os orifícios, ou seja, fechar-se ao mundo. E o que lhe pergunto também é se esta intensificação no final do filme ela sai de si e se projeta depois naquelas pessoas que começamos a ver uma festa, uma discoteca, começamos a ver um social que não existia, que era sempre uma coisa muito individual e essa é a solução, também uma mensagem para quem atravessa esta, quem padece desta vivência com a anorexia? Para mim, sim, sem dúvida, eu acho que eu só consegui superar a minha condição quando eu me abri para o outro, justamente, e eu acho que a saída para muitos padecimentos mentais, inclusive que aparentemente são problemas, ou não só isso, problemas que aparentemente são individuais, a gente vai encontrar a solução na dimensão coletiva. Eu acho que isso foi uma das aprendizagens que eu tive com a minha própria anorexia. e na anorexia, de novo, para voltar a essa questão do outro, eu acho que tem essa tentativa da transcendência, mas ele é uma transcendência e é uma tentativa de se salvar, eu não estava tentando necessariamente me matar, eu estava tentando encontrar uma forma de viver. e ao mesmo tempo que você tem essa dimensão de querer encontrar uma maneira de se salvar, você tem, o filme tem essa construção explicitamente, ela só vai começar a quebrar a condição dela da anorexia quando ela começa a perceber o outro. E a anorexia tem isso, tem uma busca de transcendência, mas que é uma transcendência de um êxtase que no final ele acaba sendo narcísico, por quê? Porque ele não se abre para o outro, ele é muito diferente de um êxtase, por exemplo, de uma Santa Catarina de Siena, da Santa Teresa d'Ávila, quando ela descreve, por exemplo, a Santa Teresa, a penetração que ela tem da flecha de Deus em seu corpo, que é uma discussão erótica de Deus, mas que justamente é ela, e também assim, ela morreu de unanição, se era anorexia ou não a gente não sabe, mas também morreu de unanição, e acho que tem essa busca do outro é fundamental, mas na anorexia o que acontece é que na verdade esse outro é você mesmo, acho que você fica, no meu caso, é tanto medo de depender do outro e o outro não estar presente, que você acha que você pode viver sem o outro, só que isso no final leva à morte, então a minha sorte e a sorte da personagem é justamente poder compreender que por mais turbulento que o outro seja, a gente precisa dele. Sim, e isto acontece, ainda pegando na dimensão sonora, há a questão da música, e a música já faz essa abertura, creio eu, ouvimos o David Byrne, acho que é o David Byrne, na banda sonora, Asa Branca, é a Asa Branca, o David Byrne, que é a cantada por ela, exatamente, que é uma impressão muito curiosa, e depois temos também a própria feitura do filme, ou seja, Moara não faz o filme sozinha, trabalha em equipa, portanto aqui é como é que, qual o peso, ou qual é que foi a importância também de, primeiro, da música no filme e depois da feitura do filme numa equipa e depois com a particularidade à distância, pronto, o filme foi construído. Bom, a questão da música, teve o som, a construção desse filme foi muito assim, a gente escreveu um primeiro roteiro, foi para campo filmar, começou a editar e logo no final da edição, das primeiras sequências, começou a entrar o desenho de som, com a Cécile Chagnon, que é uma francesa, que na época justamente ela começou a responder para as sequências e a gente começou uma construção que foi muito, foi muito, orgânica, no sentido da escrita, das falas, muitas vezes as falas não eram escritas, eram editadas de diários também, tem esse movimento, mas tem um trabalho de roteiro, sem dúvida, ir para o mundo filmar e voltar para ele de edição, fazer som e etc. Então, uma coisa foi alimentando a outra e foi levando uma coisa para a outra. E aí, a camada da música, o que a gente começou a entender que tinha algo da anorexia que era muito parecido com o técnico, com a coisa do beat, assim, sabe? Da coisa acelerada, da coisa do sistema nervoso, assim. Então, acho que isso, de alguma maneira, é o que perdura no filme, mas ao mesmo tempo é essa comunicação com um monte de referências com as quais essa garota vai crescendo. E muitas vezes, enfim, acho que a música, inclusive, ela é usada de maneiras irônicas em muitos momentos. Por exemplo, o momento da valsa que a gente tem. Tem uma série, a música também é usada como uma forma de criar uma certa ironia. E aí, no plano sonoro, e eu acho que, assim, a música nesse filme ela tem uma dimensão de ser a voz também. Assim, a voz é uma parte da música também, também é tratada como música, num certo sentido. E aí, teve uma construção que a gente fez que foi assim, quando a gente vê imagens concretas, a gente escuta textos abstratos, falas abstratas. Quando a gente tem falas, quando a gente tem imagens abstratas, a gente, desculpa, quando a gente tem imagens concretas, as falas são abstratas, quando a gente tem imagens abstratas, as falas são concretas. Justamente porque a gente começou a entender que o filme pulsava um pouco nesse lugar. E eu acho que também é tentativa sempre, assim, da voz começar a abrir sentidos para a imagem. Enfim, então acho que sobre música, sobre som, é isso, e acho que também tem uma dimensão de trazer o corpo, o som, ele te traz, assim, a visão, claro que os planos, etc., mas o som, ele é mecânico, então ele realmente te inclui dentro de um filme, e eu acho que isso estava nesse filme desde o princípio. Muito imersivo a sensação de escutar e ouvir o filme com os fones e, de facto, há uma experiência muito imersiva. É, porque é do ponto de vista subjetivo de alguém que está vivendo isso, essa história que eu achei que eu podia contar do lugar em que eu vivi, eu acho que essa história desse jeito só eu poderia contar por conta dessa experiência que está impregnada no meu corpo, na minha subjetividade, etc., e, de alguma maneira, para mim, era uma maneira de humanizar também a anorexia, porque se você é capaz de se conectar de alguma maneira com aquela experiência, compreendendo ou não, se identificando ou não, isso compreende a dimensão que aquilo tem de humano, e eu acho que na anorexia ainda tem um desafio que a anorexia é um tema tabu e é um tema meio que maltratado no sentido que as pessoas acham que é uma, sei lá, quero ficar bonita, meninas de classe média querem ficar bonitas, e para mim, de novo, se tem alguma questão de beleza aí, é a questão de beleza no sentido do Morte em Veneza, que o cara se apaixona pelo belo que não é o menino, e ele vai num processo ali, mais ou menos o que eu fiz, eu me apaixonei por um belo, e não necessariamente, não era que eu queria ser bonita, eu queria chegar no belo, e até que um momento em que assim, o contraste do belo era um corpo destruído, né, assim, e essa quebra inclusive está no filme, e ainda bem, porque aí, aí vem o mundo com toda a sua ebulição e necessidade, enfim, perturbação, agora, isso então é uma questão, mas aí tinha uma outra questão que era... Outra questão, que tinha, mas antes de ir a essa outra questão, queria lhe perguntar a sua escolha do nome, claro, também tem a ver com essa, essa leveza, essa transparência, essa evanescência que a personagem procura. Tem dois sentidos, tem a questão da luminosidade, da transparência, dessa coisa de acender, e também, assim, tem uma certa crítica no sentido do iluminismo, assim, achando que a razão e o controle vai resolver tudo, então, na verdade, o filme tenta, não sei se tenta mostrar que não, mas, assim, isso não resolve, isso de alguma maneira está no filme, isso na verdade está levando ela à morte, não ela a uma saída, né, assim, e por outro lado tem uma brincadeira que é com o presidente Ovo, porque o presidente Ovo, sei lá, é uma figura que está ali, que é uma figura imaginária, claro, que é um amigo imaginário, e que é um pouco esse jogo mental que ela começa a fazer com ela mesma, então, o Ovo acaba sendo um alter ego dela dentro do filme, né, enfim. Eu sou firme lembrar do Antidamp da Alice, né, totalmente, aqui eu tenho uma história com a Alice que é importante, inclusive na anorexia, assim, porque eu, para eu sair da anorexia, eu tive uma sorte de encontrar uma psicanalista que era maravilhosa e que começou a ler livros comigo, porque ela sabia que não adiantava falar comigo se eu estava comendo, se eu não estava comendo, se eu estava me cuidando, assim, eu não ia responder, ela só conseguia falar comigo se ela entrasse no meu universo, no caso, era a leitura, e um dos livros importantíssimos foi a Alice em Países Maravilhas e a Alice Através do Espelho. Enfim, então também a referência inicial está ali, né, mas sim, bem totalmente do Herbert Dump. Já estamos mesmo no final do nosso tempo para fazer a tal outra pergunta que era este trabalho colaborativo. Como é que foi a experiência de construir este filme com pessoas de outras geografias, especialistas em som, mas em edição, montagem, se é que houve aqui muitas mãos a trabalhar em conjunto para fazer este filme. Sem dúvida, acho que assim, primeiro, tem a ver com aquela primeira pergunta que você fez, eu acho que assim, eu me permiti fazer esse filme porque eu comecei a abrir o tema da anorexia para outras pessoas e comecei a ver que aquilo tinha eco nas pessoas, que não era uma coisa simplesmente que dizia respeito a minha própria experiência. E aí, assim, na época, quase dez anos atrás, quando essa ideia do filme começou, eu encontrei um amigo que na época ele vem da música e ele estava terminando um doutorado em Margaret de Turras, escritora francesa que também é cineasta, e de alguma maneira, assim, eu trazia para ele memórias e dimensões e como eu compreendi aquela experiência que eu tinha vivido e ele começou a trazer lugares da Margaret de Turras e o universo da Margaret de Turras e aquilo, de alguma maneira, permitiu ressignificar o que eu tinha vivido e permitiu, inclusive, poder olhar o que eu tinha vivido de um lugar externo, não totalmente colado, até porque, embora o filme seja da perspectiva de quem sofre da anorexia, a questão é que para você construir aquilo você tem que ter uma dimensão justamente do que está fora. E eu acho que para mim foi um processo realmente, de um lado, de universalizar, mas que eu também só pude fazer esse filme por conta dessas colaborações. Eu acho que o filme realmente foi se tecendo e por muitos motivos. Eu acho que essa questão da abertura para o outro é uma delas, a questão da universalização, também, de poder compreender como essas pessoas que não viveram anorexia se relacionam com a anorexia, então, compreender também em que lugar que essa experiência da anorexia se relaciona com pessoas que não têm anorexia, isso também foi importante. E, por outro lado, eu acho que eu aprendi muito com todas as pessoas que colaboraram nesse projeto. Então, assim, acho que a Cecília Chagnô, por exemplo, é uma pessoa que do som ela esteve presente desde o começo, a Janice Dávila também, foi desde o princípio em que ela assumiu a direção de fotografia, então, sempre o pensamento do filme foi feito muito no debate, eu, a Janice, eu e a Cecília, e aí chegou um momento que, assim, eu falei, caramba, eu tinha um filme, um corte, que talvez um dia eu exiba numa galeria, que é um filme de vozes e espaços vazios em que eu vivi a anorexia, só que era um filme em que justamente o desejo não estava posto, e que eu falei, caramba, eu não estou contando a anorexia, eu estou contando o ideal da anorexia, de chegar nesse lugar da transcendência de ele ter eliminado completamente o corpo, e eu comecei a falar assim, não, a história que eu quero contar é essa história da disputa entre esse ideal e esse corpo, essa batalha entre a razão e o desejo, entre o controle e o desejo, porque a anorexia, ela é turbulenta, né, assim, e ela é o que você disse, ela vai, ela tem esse núcleo, é, e ela é voraz, e ela me lembra um pouco o Kafka, a gente pode entrar nisso daqui a pouco, mas, e aí, bom, aí o que aconteceu, eu comecei, realmente eu decidi trazer o corpo para o filme, e aí, nesse momento, acho que duas coisas foram fundamentais, uma, eu, num certo momento, permiti eu filmar o meu corpo e compreender que não era aquele filme que eu queria fazer, não era um filme ideal avaliando a minha experiência lá atrás, e se talvez fosse um filme sobre a saída da anorexia, e não, mas o que eu queria fazer era um filme sobre essa entrada, né, e acirramento, até uma certa quebra, e aí, a gente, assim, eu tinha muito claro para mim que o que eu precisava também era trazer a narrativa para o filme, e aí veio essa parceria inusitada e que foi fundamental para o filme existir com o Fernando Epstein, que é um editor e produtor do Uruguai, que vem de um cinema independente, mas um cinema clássico, e essa conversa entre esse universo do filme, que já era muito sensorial, né, que tinha esse balanço já dessas imagens abstratas, dos espaços vazios, da voz, que, enfim, antes era uma voz só, depois se tornou várias vozes, enfim, esse diálogo com o Fernando, entre o experimental e o clássico, foi também fundamental para o filme existir, então, não sei, eu realmente, e eu aprendi muito acho que com cada um deles, né, acho que é isso, assim, para mim o filme realmente é um resultado dessa colaboração, ele existe nesse lugar, com a maioria dos filmes, né, talvez com algumas exceções, mas é uma obra colaborativa, né, e eu acho que o que melhor que a gente tem a fazer nessa colaboração é, sei lá, quanto mais o outro assumir também para si o projeto, pelo menos eu vejo isso como diretora, mais a contribuição dele será preciosa, inclusive, para o que você quer, né, assim, e nesse sentido, acho que o que eu tentei fazer é emergir as pessoas no universo da anorexia, falar um pouco para onde eu estava indo, mas também dar muita liberdade para as pessoas trazerem para o filme a visão delas, assim, ideias delas, então, acho que o filme nasce nesse diálogo mesmo, entre uma coisa e outra. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Luiz, Sim, perfeitamente, Moro, sim. Teria umas mais questões que eu poderia falar do Kafka, da questão política aqui também, que é pertinente. então do Kafka? Uma coisa assim. Sim, claro, sim. Eu falo assim, porque para mim a anorexia, a gente, você citou isso e assim, tem um, acho que é um psicanalista escritor brasileiro que ele fala que o Kafka, assim, ele está, para ele, assim, é um cara que está tentando entrar numa casa que está totalmente fechada, né, todas as paredes, janelas e tal, e ele fica a vida inteira tentando entrar nessa casa, de repente, quando ele se dá conta, ele nunca saiu da casa. E a anorexia, para mim, é um pouco com essa casa totalmente fechada, mas quando eu fui ver, eu nunca tinha saído dela. E por isso também que ela fica produzindo sentidos incessantes, né, ela é quase uma, quase um buraco negro nesse sentido, quase uma, sei lá, uma caixa escura, enfim. Sim. Mora, temos o nosso tempo já contado, gostaria de conversarmos mais um pouco, mas vamos ter que terminar. Eu agradeço-lhe a sua participação, esta entrevista, e pronto, e espero agora também voltar a encontrar-nos aqui no Festival Online, de alguma maneira, o filme será então apresentado em breve. Muito obrigado, uma vez mais. Eu te agradeço, Luiz. Posso acrescentar uma coisinha só em relação às vozes? Sim, sim, sim. Porque no filme ela vai crescendo, então, obviamente, não é uma única personagem, elas são várias personagens, e a voz também vai crescendo, isso para a gente é importante. Sim, o tom muda, aquela voz de menina pequenina, quer dizer, muito doce, e depois vai ganhando outro tipo de contornos, sim. Por isso é que falava há pouco nessa sinfonia de voz, nesse cor, que é muito, acaba por ser muito intimista, para quem está a ouvir, aproxima-nos muito do sussurro, da intimidade desta personagem, sim. Ok, obrigada, Luiz. Obrigado, uma vez mais. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz.